Todos podiam nos enganar pra sempre, Carlos, hã? Felipe, você pegou o cara errado, não é só, irmão. Olha, me deixe aí. Não tem necessidade de me matar. Eu não vi o seu rosto. Não vi, não vi, não vi. E você? Ei, ainda tem interesse naquele carro? Carlos, acabou o jogo. Sua carreira de terrorista internacional foi bem documentada. Foi sim, foi sim! Não, 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 Carlos, é só isso. Por favor, eu não sou terrorista. Na verdade, eu sou uma covarde. Se eu vejo uma arma, eu arro. Não, não, por favor, não me bate. Eu não sou espião. Eu não sou nada. Eu sou um zelo à esquerda. Eu preciso mentir pra transar com mulher. E nem sempre eu consigo. Meu puta pequeno é ridículo. Ah... Ah... Ah, nossa... Ai... O espião se migeria todo! Hã? Hã? Ah, nossa... Por favor, não vale uma bala? Ah, verdade, senhor. Dá um fora daqui, tá? Vai! Vai embora! Vai embora! Anda! Vai embora! Não! Eu sei que eu me bravo, você vai atirar em mim! Vai atirar em mim! Você vai atirar em mim! Por favor! Pode ficar com um carro de graça? Hã? O que acha? Hã? Sai fora, seu infeliz! Sai fora! Sai fora! Muito bom! Muito bom!